Ó, galera, hoje estamos aqui, eu e o Rengoku, a gente veio responder umas perguntas que vocês mandaram aqui pra gente, não é não? É, até o final desse vídeo eu vou encher esse cara de porrada. Eu vou encher ele de porrada, vocês vão ver. Galera, não esquece de passar lá no Discord do Sagoiz e também do Mundo Lúdico, tá? A gente sempre tá lá, a gente tá sempre lá conversando com a galera e fazendo aquela bagunça. Não esquece também que o Rude e o Batera tem canal lá na Twitch, faz live quase todos os dias, tá bom? Não esquece não. Os negócios muito loucos. Não é não, os negócios meio doidos. E ó, a parte 2 desse vídeo tá lá no canal do Rude também. Então, partinho aqui, parte 2 lá, que vai tá na descrição e vai tá no cardzinho aí em cima. Tá bom? É nóis, bora que vamos. Hum, primeira pergunta. A primeira pergunta é do NTX. NTX, ele pergunta assim, a casa. Quando você vai comprar a casa que você sonha? Eu entendi esse trocadilho. Hum, também tá bom. Esse trocadilho é incrível, né, galera? Não, o pessoal tá uma criatividade incrível. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Depois que eu fugi pela floresta, saí correndo e, né, consegui meio que ficar vivo. Aí eu fui até uma casa, já tô procurando, inclusive. Rengoku, o seu buraco no peito é maior ou menor do que o do Obito? O Obito, mas não foi amiga dele lá que tinha um buraco no peito? É, galera, tá perguntando aí, cara. Esse Obito é meio estranho, né? Aquele cara lá que deu o olho pros outros. Ó, o Rubens, o Rubens perguntou assim, Rengoku, como vai o peito? Vai bem, aqui, ó. Vai bem. Tá bemzão? Tá bem, já voltou ao normal. A casa, como foi dar uma penetrada no Rengoku? Foi quente? Cara! Não teve nada disso daí, não, rapaz. Foi isso. Aquele soquinho de amiga que eu sou. E aí, no peito, né? Pá! Assim. É, não tem que... É. Sabe como é. Diferente, tem concorrência, fazer o quê? É, entendi, viu, né? Exatamente. Entendi, entendi. Ó, aí eu te pergunto assim. A casa, tu é, mano? Tô não, cara. Tô não. Acho que é sim, é sim. Não, 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 não. Você para, você para com isso? Você para com isso? Três dias depois... Mas eu sou mais tão gostoso, né? Caramba. Tô bonitão. Puta merda, hein? Caramba. Ó, ela perguntou assim, Rengoku. No céu, tem pão? Tem. Não tem. Eu ia zoar com o solista falando que o nome dele era cacetinho, mas não é. Mancada. Olha, mancada. Mancada. No céu, tem cacetinho? A pergunta fica meio estranha. Ah, não. Como tem leite de coco se o coco não tem teta? É o nome da pessoa. Perguntou assim. Ó, a casa. É muito irritante conviver com o Doma? O que é isso? O que é isso? Mais ou menos. Ele é bem chato de vez em quando. Não, esse cara fica saindo na mão, ele fica acertando a cabeça do maluco, o maluco explode. Não, não, não. Ah, mas depois você acostuma, depois você acostuma. E ele perguntou assim, ó, Rengoku, você gosta muito de comer, né? Só come. Olha o tamanho dessa pança. Por isso que eu dei uma esvaziada. Eu queimo tudo. Eu fico me perguntando, imagine um amigo desse cara aqui tendo engasgado e ele vai dar um tapa na foto. O que é isso? O último perdeu um braço. Caraca, hein? Foi. Fui dar um tapete nas costas. Aí eu não me guiei a força. Foi. Pá! O braço dele voou. Eu fiquei com dó depois. A Mene falou assim, a casa. Você é branco porque você corre do sol? Sim. Eu não gosto muito do sol não, galera. Por isso que eu não gosto desse cara aqui, ó. Me lembra sol. Por isso que eu matei você. Gabi perguntou assim, Rengoku, por que você não matou o emu enquanto o Tanjiro matava o Akashi? Me matava lá fora. Você acha que aquele idiota vai ter capacidade de lutar contra mim? Pelo amor de Deus. Não, você tem que concordar que o Tanjiro é o péssimo, né? Vocês acham que se esse cara aqui desse um tapa na orelha do Tanjiro ia acontecer o quê? Ó, Tanjiro. Casa. Eu. Ah! Tá errado. Tanjiro. A casa. Você. Nem ferrando. Olha. Isaac perguntou assim, a casa. Por que tu matou o Rengoku, seu filho da... Opa! Tá me enchendo o saco. Foi lá. Mentira. É só porque eu não entrei pro clube dele. Eu te confio da vida porque não tem ninguém bom lá e ele falou, já que não tem ninguém bom no meu grupo, não vai ter em lugar nenhum. Aí ele foi lá e falou assim, olha. Eu te fiz convite. Ninguém pode falar que eu não dei oportunidade, galera. Eu sou um Oni de oportunidade. Mas aí, como que eu vou virar Oni se eu gosto de sol? Não ia dar certo. Entendeu? Ó, Rengoku. Você pode me ensinar a sua respiração? Vai. Qual delas? Qual delas? Ah! Ô, 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 o Speed perguntou assim, foguinho. Acha que cumpriu realmente tudo o que foi proposto? Como assim? O que foi proposto lá pra você na missão? Virei Hashira, treinei uma Hashira, eu roubei discípulo de alguém, ele não aprendeu nenhuma das técnicas e morri como incentivo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que... Olha, ele pergunta assim, a casa, como foi tocar no coração do foguinho? A gente deu o rabo de arraia lá, tipo, pá! E aí ele virou bolsa. Virou bolsa. Virou bolsa. Não fica triste, não fica triste. Ó, ô, ô, o ZB perguntou assim, a casa? Ei, a casa, ouvi falar que você foi a única pessoa que conseguiu tocar no coração do Rengoku. Sim, fui eu, porque a gente, né, fez o que eu falei na anterior, a gente deu o rabo de arraia e brau, né, e pá, e é isso, e brau. E Rengoku, como você se sente sendo representado na música, tem um coração com um buraquinho? Eu acho legal, porque eu já tenho uma música, já tô na frente de todos os outros na Shira. Tem uma música, tá vendo? Olha a coisa boa. Nossa, mas você é muito específico, né? É. Puta merda. Aí a gente correu três. Tá vendo? Tá vendo? Tudo pelo marketing, né, galera? Tudo pelo marketing, tudo pelo marketing. Eu imagino, tem que ser, tem que ser. Ó, Yudi. Caramba, bondi e companhia. Puta merda. Ele vai dar Playstation. Vai dar Playstation, eu acho. Ah não, galera, easter egg. Ah não, puta merda. Brincadeirinha da parte, galera, calma. Ó, a casa. O quão próximo você é do Rengoku? É. Dá uns dois palmos. Dá uns dois palmos aqui, né? É isso mesmo, ó, dois palmos, mano. Dois palmos. Esse é o tanto próximo que ele é. É, ó, dois palmos, galera, ó. Dá dois palmos. Dois palmos de proximidade. É, é, a gente é próximo assim. Isso aí. Exatamente, tá certinho. Foi preciso a sua pergunta, eu gostei. Ó, e Rengoku, por que eu não viro o Ni? É bem mais legal, tipo, imortal, tal. Mas é muito engraçado. Eu ofereci pra ele, eu ofereci pra ele. Pode praia. Se eu virasse o Ni, não ia mais na praia por causa do sol, que eu gosto do sol. Aham. Churrasco. Nunca começa de noite. Sempre começa de dia, depois vai pra noite. Hum, ia chegar no final do churrasco, não ia ter mais carne. E eu sou o churrasqueiro, não tem muito sentido. Hum, hum. E a maioria das festas é todo dia. Eu vou fazer o quê? Você é a churrasqueira, na verdade. É, exatamente. É. A churrasqueira chegando em última na festa, né, não tem graça. Não, não dá, não dá, não dá. É. E agora que mudou toda a cabeça lá, colocaram o Tamiô como RH, só tem aparecimento. E aí, meu, o Tamiô que é RH agora de vocês? É, porque os meus colegas começaram a diminuir o efetivo lá do nosso grupo. E teve, a gente teve que fazer cortes. Aham. E colocaram o Tamiô como RH agora tá. Caramba, vocês estão lascados na mão do Tamiô, que é puta merda. Ó, cara, eu vou fazer o seguinte. As perguntas foram essas. É, o vídeo número 2 vai estar lá no canal do Rudy, que é o link que tá aqui na descrição, tá? Então, vamos lá agora assistir esse vídeo, que tá muito bom. Tem mais perguntas e mais dúvidas que vocês tinham de Akasa e Rengoku, tá bom? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Mas é isso, cara. Eu prometo pra você que eu nunca mais vou fazer mais isso aqui, ó. Eu prometo, tá? Fica tranquilo. Eu não vou nunca mais fazer isso aqui mais em você, tá? Hihihihi. Hihihihi.